Então, vamos lá. Previsão. Alguém do Supremo vai morrer. Aí vocês vão falar quem. Eu vou dar o nome. Só que nós não podemos falar morrindo. Temos que falar partir para o céu ou talvez para o quinto dos infernos. Gilmar Mendes não dura mais dois meses. Ele está doente. Não dura mais dois meses. Esses caras fazem muita maldade com o povo. Mas tudo tem um preço. Para mim, para você e para eles. Não tem como fugir disso. É a semente plantada. Vocês acham que o Alexandre de Moraes é o Deus do Supremo, o melhor do Supremo, o chefe do Supremo? Sim, talvez. Mas ele tem uma região por trás dele. Vocês veem que está numa luta com o homem rico do mundo. Ela é um moço. E mesmo assim continua fazendo as maldades que ele está fazendo. Mas o tempo dele é o tempo dele e o tempo de outros. São o tempo de outros. Eu falei tudo o que ia acontecer. E já dei o tempo dele. O tempo dele, vocês sabem. Só assistiu um vídeo passado meu, se quiser. Mas Dilma Mendes não dura mais dois meses. A esquerda não liga para o povo. A esquerda liga para o poder. O Lula negou a ajuda do Uruguai. Quando precisamos, o povo do Sul, de ajuda. De São Paulo, eu já falei o que vai acontecer. Mas todo mundo vai esquecer o que eu falei. Mas vai acontecer. Se quiser saber, vê vídeos anteriores. Se não quiser saber, não saiba. Mas se eu estiver mentindo, daqui a dois meses me esculacha. Se eu estiver falando a verdade, pelo menos reproduza esse vídeo que eu estou fazendo agora. E mostra o que eu estou falando. Porque isso eu vi em previsão. Previsão. Ah, mas tu falou que o Lula ia morrer. Eu falei que ele ia morrer e confio. Ele não vai morrer. Ele já morreu. E um dia vocês vão saber a verdade. Porque a verdade é muito complicada de se saber. E o que é, ninguém sabe o que é. Mas é. O que não é, não é. Vocês acham que é o Lula que está aí? O Lula já errou muito. Mas em palavras, pouco. Ele só mentia. Agora, ele está errando. Propositalmente. Porque tem alguém falando para ele errar. Porque a verdade é que quem vai tomar conta é o Chuchu. Então não adianta vocês pedirem o impeachment do Lula. Porque o Chuchu só está atrás das cortinas. Porque ele sabe que ele vai entrar. Sabe que vai entrar. O Lula de verdade não deixaria uma esbanja fazer o que faz. Esse é um Lula construído. Assista. Alguns filmes e regoça a verdade. Um deles é muito bom. Sangue em Suburra. Netflix. E vocês vão saber o que eu estou falando. É isso aí. Eu sou o Lindomar Vidente. Um Vidente diferente. Um Vidente que não mente. E um Vidente que dá o papo reto. Então se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe seu like. E assim vamos seguindo em frente. E fim de papo.